Boa noite, boa noite, família Fogão 24 horas, boa noite a todos. E aí, como é que estão vocês? Tudo tranquilo? Estamos aqui, né? Nesse horário de sempre, né? Nesse bate horário, né? Oito horas da noite desse sábado, no dia 21 de dezembro. Hoje o dia foi tranquilo, né? Ontem foi agitado, né? Com as contratações, divulgações e tudo mais, né? Divulga de três contratações, mais o Felipe Viseu. Então foi agitado ontem por Botafogo. Hoje, um pouco mais tranquilo, com algumas notícias, algumas informações do Botafogo. Então vamos lá, né? O resumo durante o dia, o que aconteceu nesse dia do Botafogo. A primeira notícia, que o nosso ex-técnico, Zé Ricardo, Zé Ricardo, ele entrou com uma ação no Ministério do Trabalho, reivindicando atraso de alguns salários, funde garantia e outras coisitas mais. Então ele pede um valor de um milhão e quatrocentos e alguma coisa. Um milhão e quatrocentos mil e alguma coisa. É mais um entrar com uma ação contra o Botafogo. Essa notícia saiu na coluna do Anselm Góes, do jornal O Globo. Então, já até coloquei no nosso site essa informação, essa notícia. Então, mais um. E entra uma ação contra o Botafogo. Todo mês, praticamente, sempre entra um ex-jogador ou ex-técnico cobrando isso. Aí a situação fica cada vez mais difícil. Já é difícil. Um clube como o nosso, o Botafogo, com uma dívida acima de um bilhão de reais, com mais essa ação. Por isso que o Botafogo, agora, nesse atual momento, o Botafogo precisa fazer as coisas certas. Rescindir o contrato com o Diego Souza, pagando os seus direitos, com o Cícero, com o Léo Valença, com o Carlos. Esses jogadores que estão saindo do Botafogo, precisam pagar os seus direitos. Com tudo pago, com os fundos de garantia, STC, tudo bem. Porque, senão, futuramente, vai ser mais um que vai entrar com uma ação contra o Botafogo. Então, por isso que o Botafogo, agora, quer vender, pelo menos, umas duas peças, ou até três jogadores, para, com esse dinheiro, sim, sanar essas dívidas que ainda tem, ainda, esse ano, quando não terminou. Que é décimo terceiro dos funcionários, décimo terceiro dos jogadores, direito de imagem, que já está atrasado por um bocado, meses. Pagar o salário dos jogadores e dos funcionários. Rescindir o contrato com esses jogadores que o Botafogo não pretende. Está entendendo? Por isso que o Botafogo está tentando um acordo com o Cícero, com o Diego Souza e tudo mais. Por causa disso, vai não se tornar mais um que entrar com ação contra o Botafogo. Porque o Botafogo precisa entregar a esse futuro, a empresa que vai assumir o Botafogo, entregar, entregar, é, liquidado, sem dívidas, sem nada, tudo equacionado, sem problema nenhum. O Botafogo atual, ele não pode mais pedir empréstimo, não pode pegar mais dinheiro de globo, de, 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 de tudo mais, de campeonato do Brasil, não pode. Então, o Botafogo está tentando, de todas as formas, todos os jeitos, vender pelo menos três peças. Qual os jogadores que estão praticamente fora? João Paulo, praticamente vendido lá para fora. Mas só que o João Paulo tem uma parte que ainda é do Santa Cruz. O Botafogo vai ficar com uma partezinha. Mas está se tentando mais um jogador, Alex Santana. Aí o Alex Santana, o Botafogo tem uma parte um pouco maior. Está se tentando com o Marcinho. Não sei como é a situação do lá com o Internacional, o interessado do Marcinho. Então, isso e alguns outros jogadores. Por exemplo, tu leva a lença, parece que o Botafogo não vai ter dinheiro. Fez um acordo com ele, dá um salário e tudo mais, e liberou ele, entrou em acordo com ele e liberou ele procurar um clube. Tanto é que parece que está indo lá para o Colo-Colo, lá do Chile. Então, é isso. Mais um ex-tecno, Zé Ricardo, entrando na Justiça contra o Botafogo. É mais um entrar na fila, infelizmente. Mais um entrar na fila, aí essa bomba vai estourar, que vai entrar com o recesso agora, a Justiça e tudo mais. E acho que essa bomba vai ser mais um para o ano que vem. Está entendendo? Então, a situação não está fácil, não. Por mais a gente espera que a situação está mais ou menos indo legal, sempre tem uma coisinha, uma pedrinha aqui, uma pedrinha ali, que vem atrapalhar o andamento do processo público. É. Não vejo a hora de o Botafogo completamente sair dessa... se desligar completamente, né? Dia 27 desse mês, é a votação lá dos associados. Feito a votação, aprovou, já era. O Botafogo já é, dali por diante, é dividido. Botafogo, futebol, regata, lá. Botafogo, futebol, assuntos de futebol, tudo é sociedade anônima, a partir desse momento. Tá? Não tem mais volta. Então, é isso. Mais um jogador. Então, é essa notícia que pintou. Eu estou divulgando aqui para vocês. Tá? A outra notícia é sobre o Botafogo não tem pressa em contratações. Se precisar, ele, o ano que vem, ele vai vir com os jogadores da base. Esses que estão subindo da base com garotada nova. O Botafogo não importa no Campeonato Cariocco que seja assim. Tá? Com os jogadores da base. Ontem nós tivemos um anúncio, não oficial, mas já um anúncio já de todas as mídias, até nós aqui divulgamos no canal, as três contratações. Esperando que a nossa maior necessidade são as laterais. Precisamos contratar. Centravante, que a gente não tem. Passamos esse ano todo sem centravante. Igor Cássio não resolveu. Diego Souza não resolveu. Tanque, pior ainda. Vitor Valentim. Vitor Valentim. Vitor Angel também não resolveu. E alguns outros jogadores que jogaram lá que não resolveu. Tá entendendo? Meio de campo, que não funcionou. Bochecha, que não rendeu nada esse ano. Cícero, uma mosca morta. Já com uma certa idade. Também não resolveu nada. Sobrecarregou o ano em João Paulo. É o único ali no meio de campo. Um lampejo, outro, um jogado, outro é do Léo Valença. Dos lançamentos do Léo Valença. Pelo menos dois ou alguns outros lançamentos. Ele foi perfeito nisso. Então é isso. O Botafogo tem que reformular o elenco. Mas, nesse tópico, eu quero falar com você, torcida do Botafogo. Por quê? Aqui no meu comentário, no meu vídeo, um ou outro torcida fala que ele é a contratação de peso. A contratação de peso não vai ter. Não vai ter. O Botafogo não tem dinheiro. O Botafogo tem tantas dívidas que o Botafogo tem mais de um bilhão de reais. E, ainda mais, não dá para ter que pagar o décimo terceiro e uma série de coisas que eu já falei aqui. E são com essas contratações que o Botafogo vai. É jogador de Série B. É um jogador desconhecido lá do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. É um jogador ali que, de repente, está esquecido num clube qualquer que o Botafogo chama. Vai ser com essas contratações medianas. Para o Campeonato Carioca. Não há necessidade do Campeonato Carioca a gente contratar grandes jogadores. Não há necessidade. Para o Brasileirão, sim. Para a Copa do Brasil, sim. Mas para o Campeonato Carioca, não. Então, é com esse time, uma ou outra contratação que a gente vai. Quando tiver assinatura no ano que vem, depois do Campeonato Carioca, com a empresa que vai gerir o Botafogo, aí sim, uma contratação um pouco melhor para o Campeonato Brasileiro. Mas isso, o Botafogo não vai decidir nada. Não vai decidir nada. Quem vai decidir em termos de contratação, em termos de qual vai ser o técnico e tudo mais, assunto do futebol não é mais o Botafogo. É essa a empresa. São eles que vão falar se vai continuar com o Valentim, se vai contratar outro técnico, se vai manter algum jogador, se vão jogar todo mundo fora, contratar algum jogador. São essa a empresa, não mais o Botafogo. Esquece o Botafogo. Durante 30 anos, essa é a empresa que vai assumir o Botafogo daqui por diante. em termos de direito de renda, em termos de direito o estágio nosso, Nilton Santos, em termos de dinheiro da Globo, em termos de dinheiro de patrocinadores. E é isso. Então, é essa empresa que vai gerir esses rendimentos, esse dinheiro todo. Não mais essa diretoria agora. Então, é isso aí, torcida. Eu vi alguns comentários aqui no meu canal, no nosso canal, sobre contratação de peso. Infelizmente, não vai ter agora. A gente tem que ter paciência. De repente, um desses jogadores que estão vindo para o Botafogo, de repente, estoura. De repente, se tornam grandes jogadores. Esses jogadores que estão vindo para o Botafogo. Esses três, de repente, podem pintar até mais. De repente, estoura, se torna um grande jogador. Quem era o João Paulo? Um jogador de Santa Cruz. E assim vai. Na época das mais antigas, minhas, na época daquele tempo antigo, quem era o Marinho Chagas? O Marinho Chagas foi contratado por um time lá do interior. Hoje é Hidro. E assim vai. Quem era a Garrincha? O jogador lá da base, lá de baixo, lá... Não era nada. Se tornou um craque, um fenômeno. E é ídolo do Botafogo. O Botafogo, nisso, ele é rei. Ele tem sorte nisso. Pegaram algum jogador desconhecido, entra no Botafogo e arrebenta. Você vê o caso do Gabriel. Estava lá no Atlético Mineiro. Estava na reserva. Não era escalado. A torcida, quando ele estava, a torcida caía em cima do Gabriel. Veio para o Botafogo, na negociação com o jogador. Do que era o nosso zagueiro, foi para lá. Arrebentou aqui. Um dos melhores jogadores do Botafogo esse ano, o Gabriel. É ele, que estava lá no Palmeiras. No Palmeiras B, não participava nem. Era nem relacionado no banco. E o Botafogo arrebentou. Depois voltou de novo, né? Acabou o empréstimo, voltou de novo. Porque o Eric queria voltar e voltou. arrebentando de novo. Tanto é que foi contratado lá para fora. Era jogador do Palmeiras. E a gente pode dar o exemplo de vários jogadores. Um deles, que está lá no Flamengo, Irarão, o que era, Irarão? Não era nada. Arrebentou no Botafogo, foi contratado para o Flamengo. Saiu pela porta de fundo. Infelizmente. Mas, olha lá. Que de repente, esses jogadores que estão chegando, de repente, ele pode se encaixar na estrutura do Botafogo, pode honrar a camisa nossa e se tornar um grande jogador. Nós, nós da torcida do Botafogo, temos que ter paciência. Infelizmente, a torcida do Botafogo não tem paciência. Tanto é que não tem paciência, que eu vou dar o exemplo de dois jogadores. Ezequiel estava aqui. A torcida não teve paciência. Foi para fora, foi para o esporte. Arrebentou no esporte. Um dos melhores jogadores da Série B. Ajudou o esporte a subir. Tanto é que foi contratado por empréstimo por Corinthians. Corinthians não. Cruzeiro. O Cruzeiro agora queria ficar com ele. Ofereceu até três jogadores até. Thiago Neves e tudo mais. Outro exemplo. Leandrinho. A torcida caiu em peso em cima do Leandrinho. O esporte jogou, foi a sensação lá no esporte. O esporte queria até ficar com ele para esse ano que o esporte subiu. E assim, eu poderia numerar vários jogadores que a torcida não teve paciência, chegou em outros clubes e arrebentaram. Então, torcida, esses jogadores que estão chegando, é lá do Figueirense, é lá do Atrás Goianiense, é lá no C das Contas, vamos recebê-los bem. Vamos abraçar esses jogadores. Vamos incentivar, vamos elogiar. Quem sabe, esses jogadores que estão chegando, arrebentam no Botafogo. Se torna, no ano que vem, uma sensação. Nós, nós da torcida do Botafogo, precisamos ter paciência, a gente não tem. Mal chega a divulgar da ruim, é isso, é aquilo outro, é aquilo outro. Nunca vi. Realmente, tem um ou outro aí que chega e realmente não é... Mas vamos esperar o jogador jogar. Vamos esperar o jogador entrar. Estou falando muito bem, até o ex-técnico lá, que trabalhou com ele, lá, o Guilherme Santos. Diz que é, com a melhor cruz que o Botafogo fez, aquele negócio todo, vamos esperar. De repente, não arrebenta, de repente, até melhor do que esse que nós já estávamos. É isso aí, torcedor. Vamos ter paciência, vamos esperar essas contratações chegarem e vamos ver o resultado. Depois, se não der certo, a gente pode meter o pau. como o do Vitor Rangel. Chegou no Botafogo, para não dizer o palavrão aqui. Então, é isso aí, tem que ter paciência. Vamos esperar. É com esse grupozinho que a gente vai no campeonato carioca. Uma peça aqui, uma contratação ali, outra lá. É isso aí, tá? É isso que eu queria passar, porque alguns comentários aqui no canal, ah, quanto que é a contratação de peso. Então, eu estou falando isso, tá bom? Essas são as notícias, essas são as informações do dia de hoje. Hoje foi um dia mais tranquilo, mais sereno, mais calmo. Não teve novidade, tá bom? Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de agradecer e muito a cada um dos assinantes que se inscreveram aqui no nosso canal. O meu muito, muito obrigado. Se sinta bem-vindo a todos vocês. Não vou me cansar de agradecer a cada um de vocês. Vocês são a parte mais importante do que eu aqui no canal. Sem vocês, eu aqui não sou nada. Eu preciso muito da ajuda de cada um dos senhores, das senhoras, de todos vocês. Eu agradeço a todos esses que chegaram hoje, chegaram esses dias e vocês que já estão aqui no nosso canal. Graças a Deus, cada vez mais está subindo o número de inscrição, os joinhas estão crescendo cada vez mais, os comentários também estão crescendo cada vez mais. Eu agradeço a toda, todos vocês. Falta uma só coisa aqui no canal no YouTube para o YouTube fornecer para a gente. Falta uma coisa só. Para isso, eu preciso ainda conto com a ajuda de cada um de vocês. Vocês que já estiveram, tenta arranjar mais uma pessoa. Tenta arranjar mais uma. pegue o celular da esposa, do amigo, do parente, divulga nosso canal nas suas redes sociais para todos. Vamos fazer essa família cada vez crescer, cada vez mais. Conto com cada um de vocês. Tá bom? Antes de encerrar novamente, eu vou ler os comentários do vídeo, daqueles nossos vídeos, de alguns assinantes que falam aqui. Por exemplo, Marcelo Almeida, ele disse que eu estou totalmente fora. Totalmente fora em que sentido o Marcelo Almeida? Não vejo razão. As notícias que eu coloco no meu site, aqui no nosso canal, são notícias que são divulgadas na mídia. eu não crio notícias aqui, não crio informação a mesma que acontece na Globo.com, na Rádio Tupi, no Jornal Lance, na Gazeta Esportiva, no UAU, e assim posso enumerar para os seus dedos, no Esporte TV, na Globo.com, e assim vai. Eu aqui não crio notícias, não crio informação só a essas mesmas notícias. Então, eu estou fora ou a mídia toda do Rio de Janeiro, a mídia toda estão fora? Eu não vejo razão para você me comentar isso aqui no meu vídeo. Pelo jeito, acho que você não é Botafogo para falar assim. Aqui o meu lema é as notícias, as informações são de fontes seguras. Eu aqui não tenho fake news não, o Marcelo. Marcelo Almeida. Aqui não tem. A minha função aqui é noticiar e informar para todos vocês. Tá, Marcelo? Acompanha, leia as notícias, as informações, vá no nosso site. Nós já estamos há mais de cinco anos noticiando, informando, Botafogo. olha quanto tempo. Olha quanto tempo. A nossa vida, a história do Fogão 24 Horas começou lá no site, que agora não é um site, é um portal de notícias, de informação. No Fogão 24 Horas. Nós tínhamos lá, ainda temos nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Twitter e tudo mais. Abrimos agora o nosso canal. já estamos com cinco meses de canal. Olha o sucesso que a gente está tendo. Ô, Marcelo, pelo amor de Deus, né? Aí vamos aqui, outra. Aqui está falando aqui, o Claudemir Dutra, perguntando que das contratações que estão chegando, Botafogo está contratando para dizer que está contratando. Assim, vamos esperar até o Claudemir Dutra. Vamos ver se dão certo as contratações, vamos dar um tempo vamos esperar. Aí sim, depois a gente faz a crítica, né? Pelo menos estão mexendo contra... Tomara que seja melhor do que o time que a gente está esse ano. Deus acima de tudo. Deus é a vida. Comentou. Bom dia, galera. Saudações, Rami Negra, a todos. Para você também, tá? Felicidade. Michel Gomes comentou. Bom dia. Nada de nome de peso. Já falei. E com esse dinheiro, com esse problema só, vai ser com essas contratações mesmo que a gente vai. Junqueira da Silva, Nelson Junqueira da Silva, comentou, Juan, Renato, não vão subir. Pimentel, acho que é sacanagem com a base. Não, mas vai ter muita gente na base. Repare bem, em janeiro você vai ver no Campeonato Carioca como vai ter jogadores muito na base. Fábio Ezequiel, Fábio Ezequiel, eu queria que Diego Souza ficasse no Botafogo. Fábio Ezequiel, eu respeito a sua opinião, mas faz uma análise na entrada de Diego Souza, quando chegou o Diego Souza até o presente momento. Ele foi bom para o Botafogo? Rendeu? Marcou os gols que o Botafogo quis? Ficou mais ausente do que presente? Recebeu mais cartão, menos cartões? Ficou mais doente, não doente? Faz uma análise desse se ele rendeu para o Botafogo. Para mim, ele não rendeu. Tá bom? Jobson, um recente comentou, tem que arrumar esse áudio. Jobson, deixa eu te explicar. Eu contratei aqui o plano de altíssima velocidade de fibra óptica. de vez em quando há essa oscilação na transmissão. É por isso que tem aquele delay, aquele eu falo uma coisa e sai depois. O áudio sai completamente diferente. Mas estamos tentando resolver essa situação. Tá? Muito obrigado pela dica. É assim que eu gosto, Jobson, tá? Dando sugestão, falando sua crítica, é isso que eu gosto. Eu dou livre a Brito. Vocês têm livre a... Bítreo para falar aqui no nosso canal. Tá? Tranquilo. E vamos lá. Aí vem outros. Claudio Medutra, novamente, Michel Gomes, e assim vai por diante os outros comentários. Tá? Eu quero que vocês participem cada vez mais, né? Dos comentários aqui. Dê a sua sugestão. Sugestões. Tá entendendo? E aqui vai, tá? O que você está achando dessas contestações que estão acontecendo no Botafogo? O que você espera para o ano que vem? É isso que eu espero de vocês, tá bom? meu muito obrigado. Tenha cada um uma belíssima noite. Tenha uma belíssima noite. E amanhã de manhã, se pintar alguma coisa à noite, eu acho que não vai pintar mais nada. E se não, lá no finalzinho da noite de domingo, de amanhã, né? Domingo, eu vou fazer aquele resumo das notícias, da informação que aconteceu no domingo no Botafogo. O meu muito obrigado. Que cada um tenha um belíssimo domingo. Não esqueça de dar aquele joinha nos nossos vídeos aqui, tá? E você que não está recebendo o nosso vídeo, é simples. Adicione o sininho, o símbolo do sininho. Vai lá com o dedinho lá, coloca no sininho, coloca para todos. Vocês automaticamente vão estar recebendo os nossos vídeos, tá bom? O meu muito obrigado. Fique com Deus. Saudações alvinegras a todos. Fique com Deus.